Regacete, filho. Ficando FK, qual foi, véi? Que isso, jogo? Ó, ó o dragãozão! Estoura! 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 Estoura, dragão! Estoura, dragão! Estoura, dragão! Estoura, dragão, meu timão! Qual foi? Ah, tá fora, duro. Tá fora! Deixa eu ver o dragãozão aqui, meu parceiro. Ah, meu time, matando geral lá, cara. De novo a mesma coisa? Ganhou a mesma coisa, mano. Acho que é fixo os itens, será? Será que é fixo? Ó, e a plasma veio em chat. A plasma veio no dragão, hein? A plasma veio no dragão, hein, rapaziada? A plasma veio no dragão junto. Será que a plasma só veio no dragão? Ou veio no dropzinho também do CS normal? O jogo tá melhor pra emulador? Mano, tá a mesma coisa pra mim, velho. Não senti diferença, não. FPS alto, do mesmo jeito. Pode ser que tenha melhorado um pouquinho de desempenho. Não sei. Mas piorar não piorou, não. Vamos estourar o dragão aqui, chat. Vamos ver se a gente vai conseguir aqueles outros itens, mano. Vamos ver. Mano, o drop é mó gigante, né, velho? Mó caixão caindo. As mesmas coisas de novo, mano. De novo, velho. Boa, time. Boa, time. Morre, morre, time. Morre, time. Meu time tem que morrer, chat. O time mal tem que morrer. Bora ver, chat. Boa, time da farpô. Jogou uma dancinha ali, viu? 200. 200. Meu Deus. É, só na bundinha. O dragão gosta de tomar só na bundinha, né? 200. Mano, pelo amor de Deus. Drop um item diferente, cara. Drop a granada lá nova. Ah, mano. Tá bugado, chat. Tá bugado, mano. Vamos ver se a gente vai arregaçar aqui, ó. Toma. 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 Ah, véi. Que barulho foda. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Opa, alg. Mas já o pôr, já viu como é que é a alg. Tem chip na alg. Eu tô ligado, chat. A gente tem chip na alg. Vamos pegar groselhas. Achei que ficava pegando fogo. Então, vamos lá. Rapaziada. Olha o que voltou pro game, meu parceiro. Isso aqui nem eu sabia. Olha o que voltou pro game, tropa. Olha aqui, mano. Plasma Ipsom, mano. Plasma Ipsom e a nova arma que eu falei pra vocês que usa munição de granada que não tava na live ontem. Deixa eu mudar aqui a mira. Deixa eu colocar... Clássico aqui, ó. Aí, aqui a primeira, né? Tá certo. E deixa eu ver o efeito de dano aqui. Tá certo? Ah, ó. Agora... Olha a plasma como é que fica agora lá, chat, ó. Fica esquentando. Aí esquenta. Da hora. Mano, esse aqui é muito foda, velho. Esse aqui, na moral. Eita. 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 É muito dano. Plasma. Plasma. Céu, louco. Muito dano, velho. Ela se carrega rápido também, tá, chat. Então, mano. A plasma tá forte de novo, hein, chat. A plasma tá fortezinha de novo, hein. Será que vão usar no competitivo, rapaziada? Tem a carapena sair da loja, com certeza, eu acho, mano. Olha isso. Tá tirando muito rápido, velho. Olha a velocidade disso. Meu Deus do céu. Tá maluco, filho. Tá maluco. E, mano, vamos verificar aqui esse mini lanço. Vamos ver o que ele faz, chat. Tem aqui no PDF também. Bora ver o que ele faz, chat. Nova arma FGL-24. É o nome dela? FGL-24, é. Air drop, granada. Ela vem só em drop, granada e dano. Vamos ver aqui. Pistola. Semelhante ao antimatéria, que é o RGS-50. O tipo de munição da FGL-24 são granadas. Então, tipo, a gente vai ter que colocar a granada dela nela ou aquelas balas de lança, chat. Não sei. Quando ela atingir uma parede, tentará penetrar a parede. Se a parede for fina, ela explodirá, causando alguns danos ao oponente. Também irá liberar algumas chamas para o outro lado da parede. Se a parede for grossa, a munição não explodirá. Irá apenas liberar as chamas após alguns segundos. Quando ela atingir um oponente ou carro, eles pegarão fogo, semelhante à habilidade Ignis. Caralho, que loucura, meu parceiro. Que loucura, filho. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos dar uma testada, chat. Vamos ver. Ó, tem uma rapaziada no treinamento aqui. Vamos colocar uma parede de gel aqui para a gente... Tapete! Ah, não. Não acredito nisso, não, né? Até aqui, viado. Não acredito, não, mano. Deixa o que está a entrar de novo aqui, que está foda, mano. Aí é foda, meu parceiro. Deixa a carga aí. Você não vai, rapaziada. Não vai ler isso aqui tudo, mano. Não vai ler isso aqui tudo. Todas as armas que foram nerfadas. Olha aí, que são os buffs das armas. A nova arma. Na verdade, a gente nem conseguiu testar a nova arma, né, mano? Aquela, aquela lancinha. Porque só está vindo hack no treinamento. Está desgrama, velho? Está vindo hack, sabe? Desgrama? Só queria testar ela, velho. Mano, tipo aqui, ó. Vamos testar aqui na parede mesmo, ó. Vamos ver se é isso mesmo que a gente está pensando. E ela fica, ó, ela fica amarelinha quando mira na parede, chat, ó. Ó, ela explode quem está atrás e solta uma chama, chat. É basicamente isso, tá ligado? Ela explode quem está atrás e solta umas chamas, ó. E isso se a parede for fina, né? Tipo aqui, as paredes são finas, ó lá. Ela explode atrás e regaça, filho. Regaça de chamas, ó lá. Fica atacando... Ah, ela fica atacando chamas até sair a bala aqui, ó. Até sair a bala. E é bala de lança mesmo, chat. Não é bala de granada não, é lança. Agora vamos ver uma parede grossa. Essa aqui, por exemplo, vamos ver se vai explodir lá atrás. Aí, ó, tá vendo? Essa aqui já não explode lá atrás. Só solta as chamas, tá ligado, chat? Porque a parede é o quê? É grossa, mano. Tá ligado, chat? Agora aqui, ó. Vamos ver se vai estourar. Não vai estourar, porque está bugado. Mas, ó, sai chamas, ó. Fica saindo chamas. E com certeza deve dar um daninho legal, mano. Com certeza deve dar um daninho bom, mano. A explosão, tá ligado? Você pode tacar isso aqui nos gelos, tá ligado, tropa? E tem hacker nessa desgraça ainda, mano. Só queria testar o dano dessa arma, mano. Mas o dano não vai dar certo, rapaziada. Os hacks não querem deixar. E aí? Só tem dois hacks aqui, mano. Mano, como é que você não tem acesso ao servidor aqui, mano? Ó, que desgrama, véi. Ó, que desgrama, véi. Que desgra... O oponente aqui? Ah, tropa. Foi o que eu vi, mano. Então, tipo assim, rapaziada. Ó, se liga. Vou até colocar um negócio aqui maior. Não sei se é isso aqui. É isso aqui. Deixando 20 isso aqui. Deixando 20 isso aqui também. Tropa. Se liga. O que eu tô querendo... Vamos tentar colocar aqui, né, mano? Vamos tentar atirar em alguém aqui. Falei, só tentar atirar em alguém aqui, mano. Pelo amor de Deus, véi. Ô, meu senhor amado. Que é isso, mano? Por que os caras ficam fazendo isso, mano? Qual que é a brisa dos caras, mano? Ó, tá ligado aqui, rapaziada? Agora, o oponente aqui, ó. Se eu clico, vai aparecer uma marcação bem onde tá o cara, tá ligado? Bem onde tá o inimigo. Ah, vai pro inferno. Vai, criança do capeta. Desgraça. Que isso, cara. Deixa eu testar os agulhos, filho. Vamos testar aqui mesmo no modo... Vamos primeiro testar esse modo com a zumbi aqui. Vamos ver como é que tá essa bomba. Fica de coração, o meu simão, que não pega as ruas do morrão. Eu tô de Nike, vendo mó função.